Devido ao crescente aumento de ciclomotores e bicicletas elétricas no Estado, foi lançado o Manual de Ciclomotores, um trabalho conjunto entre o DETRAN Paraná e a Polícia Militar. As orientações foram extraídas da Resolução do Conselho Estadual de Trânsito, que pontua normativas para o uso de veículos dessa classificação e a fiscalização pelos órgãos de trânsito. O Batalhão de Polícia de Trânsito orienta que as pessoas que optarem por adotar ciclomotores e bicicletas elétricas como meios de transporte alternativo precisam verificar as regulamentações para cada um desses veículos. A cartilha detalha ainda especificações sobre cada um destes meios de transporte, os requisitos operacionais e a documentação necessária para o seu uso correto. A polícia alerta que a fiscalização da circulação destes modelos de veículos já está em vigência e que acontece desde dezembro de 2021. A partir do momento em que elas não se enquadram nas características definidas pela Resolução, caberá o recolhimento destes veículos ao pátio pelos agentes de trânsito. A frota de automóveis vem crescendo ano a ano no Paraná. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado, 2021 terminou com aproximadamente 8 milhões de veículos registrados. O aumento foi de 3,11% em relação a 2020. A ascensão destes números ampliou as discussões sobre os rumos da mobilidade urbana e possibilitou a procura por outros meios de transporte com maior custo-benefício com relação a automóveis e motocicletas.